Bom dia pessoal do canal, hoje a gente vai dar uma geral aqui no quintal. Primeiro eu quero explicar pra vocês, aqui é a parreira, a gente já fez a poda já. Hoje eu vou trabalhar só com enxerti aqui, ganhei de varia, de saia de varia, de gemas, de uvas finas. Vou estar enxertando aqui nas minhas parreiras e a gente vai fazer uma mudança. Eu percebi o que? A salmambaia não gosta muito de cal, que seria da calda bodalesa. Como eu gosto de aplicar a calda bodalesa na uva, nas partes debaixo das folhas, então ela está se sentindo. Então eu vou mover ela pra cima. Primeiro eu vou dar esses bambus aqui e vou passar a salmambaia pra dentro desse bambu. E aqui no local dela eu vou colocar orquídeas. Então vou pedir polinha aqui. Aqui que não foi, a gente vai dar uma geral em tudo, vai organizar aqui. Então a gente já espalhou, os adubos aqui, tudo. Hoje é geral, eu vou ver esse blusão aqui, que cabe tudo, as ferramentas. Então assim, pra quem não sabe, a orquídea, você pode aplicar calda bodalesa nela, porque ela tem fundos. Antigamente só usava isso. Por que que não usa hoje? É porque ela deixa a folha meio azulada. E aí é lógico, o colecionador não gosta, ele não vai querer a folha dele azulada. Mas aqui, mesmo com o telhado, uma hora ou outra, a gente sempre tem que continuar aplicando a calda bodalesa. E quem ataca a uva, em geral, são os fundos. Os mesmos que atacam as orquídeas. Então na mesma borrifada de calda bodalesa que eu vou fazer aqui, eu vou acertar as orquídeas e tá tudo certo. Porque uma coisa já vai ajudar a outra. Mas a salmambaia não gosta muito disso. Então é isso, hoje, tô pegando aqui, olha, aqui também, as caixinhas, né, que eu vou ferrar e fazer aqui as mudinhas de parreira pra vocês. Então, as que sobraram, né, tem alguns galhos aqui ainda, eu pedi pra ela mostrar. Tem alguns galhos aqui ainda, que sobraram. E aí esses galhos que sobraram aí, eu vou fazer umas mudinhas já e deixar aqui no quintal, a espera de quem for vir buscar. Legal? Então, vamos a obra aí e vamos começar a fazer a enxertinha. E aqui, sempre lembrando, quando você começar, aquelas ferramentas que você vai usar, como a tesoura pra fazer o corte, o estilete ou a faquinha, sempre pega um álcool e dá uma esterilizada, dá uma passada, dá uma afiada também, né, pra não passar doenças aqui. Aqui eu tô com uma variedade que eu peguei, olha, eu tô com a Vênus, que eu peguei com o Sérgio, tô aqui com a Patrícia Preta, Patrícia Dourada. Quero agradecer que o Vair aqui mandou um vasto material, olha, Moscatel, Cora e Isis, tudo pra enxertinha. E assim, agora eu já tô preparando as plaquinhas aqui, tudo certinho. E vai faltar espaço pra colocar tanto enxerto aqui no meu quintal, mas eu vou brincar, vou dar uma geral mesmo, beleza? E fazer mais uma indicação aí, olha, as tesouras, ferramentas aqui, todas eu peguei na descrição aí embaixo, FG Import. Saiu um preço bem em conta, fica na descrição aí pra vocês depois darem uma olhada aí, legal? Então, aqui um exemplo de uma enxertia. Esse enxerto tá aqui, olha, de uma Moscatel. Fiz o ano passado, ó, 8 de 8 de 16, exatamente um ano atrás. E ele pegou, olha, é um galhinho pequeno, mas tá brotando, já tá estrando o broto. Aí, vamos lá, essa uva é uma merlô. Se eu não quisesse mais a merlô, eu cortaria todos esses galhos aqui e cortaria esse braço que vai pra lá. Então, eu deixaria somente o galho que saiu enxertia. Aí sim, transformaria ela especificamente em uma Moscatel. Mas como eu quero fazer o teste, então eu deixei aqui mais uma dela, coloquei uma Vênus, coloquei uma Niagara. E aí eu vou ver agora, esse ano e o ano que vem, qual que vai se dar melhor. Aí sim, eu vou deixar uma só no pé, uma ou duas variedades só no pé. E aí, acabei de fazer mais um ali. Agora, vai embora esse galho aqui também. Mais mudas pro sol aí, ó. Tchau. Aqui, ó. Mais mudas do 572, pessoal. E aqui vai uma enxertia de uma Vênus. E aqui mais uma muda de 572 pro pessoal, hein. E aqui, ó. Tava uns 572 cheio de enxerto, ó. Cheio de enxertia. Aqui vai dar uva pra todo lado. E aqui uma coincidência muito interessante, é a data da enxertia. Ó, eu achei essa plaquinha aqui, olha. Exatamente o ano passado, 8 do 8 de 2016, foi o dia que eu e o Silvio fizemos alguns enxertos aqui brincando. E hoje, 8 do 8 de 2017, sem querer, sem planejar, eu fui marcar aqui o número aqui, né, na plaquinha. E aí, quem me deu e conta, que é um ano após. Então, assim, curiosidades. Aí você pergunta, mas qual foi o resultado? Eu acho que meio a meio. Metade não vingou e metade vingou. Então é isso, vai testando. Ó, que nem aqui, ó. Eu enxertei a Vênus, enxertei a... Ó, aqui no caso tem Vênus, Moscatel de Elevã, Moscatel comum, tem Patrícia Dourada, Patrícia Preta e uma Niagara Rosada só. Aí você me pergunta... Aí você me pergunta... Eu só enxertei uva fina, só uma Niagara Rosada. Não é. É que Niagara, eu já tenho dois pés. Uma Niagara Branca e uma Rosada que é garantido pra me dar uva. Então, eu vou ter uva de qualquer jeito. E aí aqui, é os testes que eu vou fazendo. E olha como é teste, igual o Sérgio fala. Aqui, uma gema ensacado. Aqui, várias gemas, só com a proteção na ponta aqui pra umidade, ó. Aqui também. Aqui já tem duas gemas, mas ensacado. Então é isso, a gente vai fazendo testes aqui pra, com o tempo, entender qual que é melhor. E é isso. Tem uva garantida. Então, aqui nesse cavalo 572, eu vou brincar, vou fazer um negócio doido aqui mesmo. Vamos lá. Agora, eu tô aqui na parte de cima da minha casa, olha. Vou fazer os enxertos. Olha até onde ela chegou aqui, olha. O cavalo 572. Olha a altura. E aqui. Então, aqui mais ou menos, nós temos uns 10 metros de... Não, mais de 10 metros de altura. E é onde eu vou fazer mais enxertinhas aqui no cavalo 572. Então, aqui mais um enxerto, né. Olha lá, ó. A altura. E aí você pergunta. Só aqui, eu acho que eu fiz mais de 15 enxertos nessa parreia 572. Se um pegar, já tá bom demais. O que vale é a experiência mesmo. Olha só. A altura. O tanto de enxerto que eu fiz. E é isso aí. Vamos continuar. Hoje é só. Tirei aqui as samambaias. Estão ali separadas. O bambu também tá começando a cortar. As uvas, já enxertei a maioria já. E cansei. Agora, deixa eu ir lá para o Epidário Bandeirantes, ali em São Paulo. Deixa eu filmar lá. Para mandar mais novidades para vocês, beleza? E depois eu vou terminar de dar um talento aqui nas samambaias e nas parreiras. Levar umas mudinhas para o pessoal também, olha. Já que separadas. E vambora. E depois, deixa eu ir lá para o pessoal. E depois, deixa eu ir lá para o pessoal. E depois, deixa eu ir lá para o pessoal. Amém.